Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o excesso de exames. Como é que solicitação de exames, pedir check-ups, exames sem fundamentação clínica, pode prejudicar você, seu filho. Isso é uma dica que vai muito além da pediatria. Isso é uma tendência mundial. Alguns países já se juntam em sociedades científicas, em correntes de ação do pensamento médico, do pensamento em saúde. Há exemplos do Slow Medicine, que é a medicina sem pressa. A Chuson Wisely, que também é uma corrente norte-americana, que fala sobre isso. Todos eles falam, tentam discutir a racionalização dos recursos em saúde. Eu vou contar uma historinha aqui, muito simples. Chega para mim no consultório uma mãe com um exame de uma criança de um ano e meio, exame de tireóide, uma função tireóideana, TSH, T4 livre. E além disso, foi pedido também um lipidograma, o colesterol, o estudo das frações do colesterol total e seus subtipos. Bem, para o azar dessa criança, dessa mãe, os exames estavam alterados. Aliás, ela já tinha visto no valor de referência no laboratório, que fica lá, o valor normal, e ela estava super angustiada. Mas, para piorar ainda, ela já tinha passado em outro médico. E, como o TSH estava elevado, já tinham dito para ela que o filho tinha um problema de tireóide, que ela deveria procurar um endocrinologista pediátrico. É uma especialidade que, se você não estiver em um grande centro, em uma cidade grande, você não vai encontrar. Então, ela estava super aflita e já tinha modificado a alimentação da criança radicalmente. Enfim, o fato é que essa criança chega para mim no consultório, e a primeira coisa que eu olho é, quando eu vejo aquele função tireoideana e o exame de colesterol numa criança de um ano e meio, que não tinha nenhuma clínica, foi um exame feito ao Léo, um exame feito com um check-up. Esse é o problema dos check-ups. Se a gente sair fazendo o exame em todo o mundo, há um risco. O risco dos erros laboratoriais, o risco do chamado falso positivo. Não necessariamente a técnica de exame foi errada, o laboratório foi errado, mas existem os falsos positivos. Um exame tem uma capacidade de acertar aquilo que vem do paciente, aquela realidade do paciente. E todos os exames têm uma faixa de falsos positivos. Todos os exames erram. O fato é que esse exame aí, dessa criança do exemplo, era um erro, era um falso positivo. E eu fui pedir para Buda, para solicitar uma nova amostra, uma nova amostra de função tireoideana, e essa dosagem de colesterol total lá, e os exames vieram normais. Na segunda vez. Bem, isso porque talvez tenha passado por um médico que seja mais criterioso e tenha pedido esses exames. Porque essa mãe já estava partindo para outros especialistas e super ansiosa. Iria para um outro especialista, às vezes, esses exames alterados geram outros exames mais aprofundados, mais complexos, mais invasivos. E é assim que tem sido a medicina. A gente pede exames que não tem necessidade de se pedir. Não existe, aproveitando a situação, não existe nenhuma indicação de fazer triagem de função tireoideana em uma criança normal, uma criança que está crescendo, desenvolvendo normal, tem a evolução de peso, está saudável, sem sintomas, muito menos, tampouco, fazer triagem de colesterol. Ah, que na minha família tem hipercolesterolemia familiar. Outros critérios aí, mas não com a criança de um ano e pouco, muito cedo para fazer uma triagem de colesterol. Mas o fato é isso, que nós estamos sujeitos a esse excesso de exame. Então, cuidado com essa ideia do check-up. Toda vez que a gente pede exame demais, a gente está assumindo um risco. Um risco desses falsos positivos e o risco de não estar indicado aquele exame. Para cada situação clínica, tem um exame necessário. Se esse exame tem a curácia, que é a capacidade de acertar, de identificar a doença. E antes desse exame tem que vir um raciocínio clínico. Só fechando aqui o vídeo, se eu penso em um bebê que tem uma hipótese diagnóstica de bronquiolite e eu solicito um raio-x, há alta probabilidade de esse raio-x de tórax apresentar qualquer manchinha lá. E na minha avaliação, na minha avaliação técnico-dependente, eu dizer que essa criança também tem uma pneumonia e utilizar antibiótico. Mas, como a gente já sabe hoje, bronquiolite, se eu suspeitei de bronquiolite em um bebezinho, eu nem devo. É proscrito, os guidelines mais atualizados e já discutem isso aí. Não necessidade, não deve pedir raio-x se você está pensando em bronquiolite. Porque o exame vai forçar, vai aumentar a probabilidade de você dar outro diagnóstico errado, utilizar medicamentos excessivamente e adoecer aquela criança. Essa é a filosofia do Slow Medicine, do Choose a Wisely. Quando você faz escolhas criteriosas, com a solicitação racionalizada de exames, você tem muito menos o risco de causar o que a gente chama de overdiagnose, o excesso de tratamento ou o excesso de diagnóstico. Então, toda vez que você pede exames demais, você está sujeito a ter diagnósticos falsos, colocar pessoas saudáveis como doentes e pegar essas pessoas saudáveis e tratarem como doentes. Então, essa é a dica desse vídeo. Se liga nisso aí. Cuidado com esse checapão aí que crianças acima de um ano, a realização de laboratório pode ser bem discutida. E se fizer um laboratório, um laboratório muito simples, uma triagem de anemia com um hemograma, no máximo um parasitológico de fezes, exame de urina, coisas muito simples e está suficiente. Se você tender para o excesso, a tendência é que você esteja com risco aí de ter diagnósticos errados e super tratamentos, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha e deixa nos comentários suas experiências.